Mas vejam só a quantidade de caftas que estão chegando, afinal de contas, nós estamos na véspera do dia dos pais, não é verdade? E você vai fazer um churrasquinho junto com o seu pai, com a sua família, olha aqui, caftas bovina a partir, ou não, do R$ 2,50. Então você tem espetinhos a partir de R$ 2,50, as caftas a partir de R$ 2,50. Mas eu queria falar mesmo, é dessa hiper mega promoção, porque você não sabe o que vai levar, cada um leva sei lá o que, e o Paulinho e o pessoal aqui do Boi Gordo preparou esse kit, olha, contra filé, a linguiçinha e a tulipa, são 400 gramas de cada item, 400 gramas de cada item, você leva esses três itens por R$ 39,90. Então é facinho, você passa aqui, quero cada um leva o seu, tá aqui ó, R$ 39,90. Você vai pro churrasquinho com a sua família, com o seu pai, cada um leva o seu kit e pronto, porque se não, tem aquele que só leva linguiça, tem outro que só leva tulipa, tem outro, então não, aqui tá, 400 gramas de cada produto desse aqui, da linguiça, essa linguiça fininha, maravilhosa, a tulipinha temperada e lógico, né, o contra filé com o padrão e a qualidade do corte Boi Gordo, R$ 39,90. Dia dos pais tá aí, meu amigo, vai chegar de mão a banana? Não, 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 R$ 39,90, vem aqui, pega o kit e feliz dia dos pais, tchau.